Ô, mulher, tu vai pra onde? Vem pra cá, ô, paixão Paixão Ah, não, cara Ô, ajuda ela lá, ajuda ela lá Rapazera, tô aqui com o Pânico aqui, tá ligado? A gente fez um vídeo aí, tipo, fazendo um teste social Ele ia fingir, sabe, que essa funk era, ia começar a irritar os caras Só que o cara começou a gastar onda com ele, ficou zoando ele Ficou muito engraçado, os caras foram falando que ele tinha voz de menina, né, Pânico? Fala aí Foi, foi, mano, não tava combinado não, mano Muito engraçado, né, vocês tem que ver esse vídeo aí, mano Cê foi demais, tamo junto é nóis, hein Deixa o like, se inscreve, ativa o sininho de notificação Me segue no Instagram, que é o Pânico com H no final, beleza, tamo junto é nóis Me segue também, me segue também Pânico aí, ó, Pânico aí, ó Fala, teu arroba, pô Arroba, Pânico, ponto FF Tem H no final o teu? Tem É isso, Pânico com H no final, ponto FF, tá ligado, nóis, tropa Encontrei um baiano, baiano, e aí, baiano? Ei, tu é Sou homem, pô, você é pistola, ô Com a vozinha de menina dessa, tu é travessa, pai Já lá Vou botar pra fora, bota o vento é travessa Fica calmo, ó, galera Vamos entender que todo mundo é amiguinho, não é? Ih, amiguinho Na broderagem, na broderagem Ih, vai embora Ué, não é não, mano? Ai, ó Quem não entrou no avião é porque joga no nó, tia Eu falo mesmo Pagulha é funk Porra, de treta Ei, não, isso não é um cava, não Isso é uma menina Não tem condição, não Então, mano Ô, não xinga não, menorzinho Tá de sacanagem? Tá xingando aí É, pô, tá xingando aí Não, calma aí, deixa ele falar Fala aí, vamos ouvir sua voz Vamos ver se tu é homem ou mulher, vai Fala aí E aí, mano E aí, rapaziada É homem ou mulher? Pra mim é uma menina Meu Deus do céu, cara Que preconceito Ô, vou pôr vocês tudo na justiça, mano Vou pôr vocês tudo na justiça Bota na justiça Deixa o teu estado, deixa o teu estado aí pra mim saber já Ó, mano, aqui é 011, porra Brota aqui Iiii, 011 Tô matindo na cara Eita, eita Tu é o quê? Tu é o quê? Tu é funkeira? Tô, porra, tô É que é guardar a chuva pra cima Tapa no vento Passinho do magrão E aí, passinho do magrão aí Olha só Ralando a bunda no chão E aí, mano Tá ralando a bunda no chão Os caras tão meio doidos aí, ó Tá maluco Tá maluco, mano Esse bicho é meio gay, hein, mano Mas por que tu acha isso? O cara quer ser uma força Ela é mulher Quer ser uma força Oxi Quer ser Pelo no pipiu Quer ser a minha força Eita, tem cara aí? Tem cara aqui Tem, derrubei um Já matei Pra finalizar Ó, matou é bom Pô, tem três tiros Já matou, pô É, três capas Deitei, hein, meu filho É É É, cuscuz Antes de começar a jogar Tá maluco Ó, tô dizendo Cuscuz É, menina É, menina Vamos por votação Por votação Ó, menina Fala cuscuz, não Cuscuz Fala, cuscuz Sou baiano, não, cara É baiano É baiano Tem cara aqui, ó O cara tá escondido aqui, ó Botei duas minas na cabeça Ih, morri Ah, ele me travou Tomei tiro aqui da frente Do N.E., desse cara E aí, cuscuz Tá aqui, o cara aqui, ó Vou dar um tiro na bunda dele, ó Cuscuz Agora foi, cuscuz Os caras aqui detrás, pô Os caras aqui detrás Aonde, aonde, cara? Olha pra trás, cria Eu tô olhando, mano Aí, tá com... Tá com... Ah, mano Tá onde? Ó, cura aqui, cura aqui, ô Cura aqui, ô Cadê o cara, cadê o cara? Morreu Calma, calma O pai tá onde? Aí, tô te curando, meu parceiro Tamo junto, hein Tamo junto Ele gosta de dedada Vai, bora É menino ou menina, tu, cara? Tá me estranhando, tá me estranhando, porra Não, não Porque menina, menina gosta de dedada, né? Menina gosta de dedada Não, eu sou menina, não, não, caralho Diz a idade, diz a idade Só pra mim Treze, treze, treze anos A voz ainda não é natural E o pior que eu não posso nem estar dizendo isso, né Que tá ligado Ô, mano, o cara é uma criança Cês ficam falando essas coisas pra uma criança, mano Essa é, essa é a bichinha disso aí, da gorinha Quem ralar na puta do chão Pra ser do magrão Cê tá na, na Oxi Tá com c*** na vida, hein? É, vocês tão oprimindo a criança aí, cara Ah, ela, ela tá oprimindo nós aí, filha Essa é, ela Essa pivetinha aí que é oprimindo nós Tá bom, tá bom Tá bom Cara, chatão, chatão Mano, mas vai crescer ainda, tá ligado? Não, não tá na puberdade ainda Por isso que a voz tá fininha Mas vai ficar grossa Não, mas a do meu irmão de treze anos não é assim Não foi teu irmão não, mulher Tá maluco? Claro que meu irmão dessa voz de menino Tá moral, viu? Uma voz dessa aí Se for pra dentro, vai ser molestado lá Tu tá ligado demais, né? Nesses bagulho de molestado Ó, o cara aqui Cadê o cara? Cadê o cara? Ah, acabei de achar Tá aqui comendo Tenta dando a cara na hora Tá maluco Ah, que bom mesmo, velho Deu um tiro só, né? Ele bateu Ó, tá aqui dentro Aqui Tem um dentro aí Aí, ó Passou aí, ó Morreu Finalizei um aí Decava Ele subiu o bagulho aqui, subiu? Muito bonzinho Derrubei o marcado Cadê o cara? Cadê o cara? É um ruimzinho, né, tropa? Ah, mas você tá muito bom, hein, cara Vou pegar aqui, ó Vou parar Eu queria, eu queria que ela admitisse isso aí Que era mulher, tá ligado? Eu também Se ela admitisse, eu seria o maior fã dele Será que é mulher mesmo, cara? Cês tão falando muito aí Isso é mulher, mas é desgraça Meu Deus do céu Mano, cês tão muito chatos, cara Calma, meu velho Esse cara é chato Pô, é Vou jogar o jogo, caralho Tá jogando Na brotherada Meu Deus Não, 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 não Mas eu não mesmo Teu nome mesmo Pra eu não saber agora, vai Nicola Nicolau Nicola Calma aí, cara Não faz essas coisas não, cara Moleque tem 13 anos, moleque Ela demorou a responder Aí ela pegou o nome dela Que é feminino Que é Nicole Ah, não, mano O cara tá com pipa no cérebro, mano Ei, você não pode tá falando essas coisas não, novinho Qual foi, cara? Você não tava no contrato não, mano Não tava no contrato não, mano Ai, meu Deus do céu Era o contrário? É, eu sou a menina, né Com o nome de Pânico Com O, né No final, é Pânico na Band Cozinha fica só o reino Cozinha Meu Deus do céu Meu Deus do céu Passei agora Que eu não Tô ligado que esses dois aí namoram, viu? Não pode Aí, aí, aí Tu acha que o Dom pega no Nicolau aí? Ó, ó Como é que ele é Nicolau se o Nicolau é Carlin? Vai, me diz aí Não foi eu não, mano Cês tão confundindo os nomes aí, cara Não, ó Pânico se escreve com O, né? Aí o bicho abutou um duplo sentido com o nome Pra jogar com o Carlinho, ó Pânico E o que você acha disso? Qual a sua teoria? Meu Deus do céu Cara, é o Shrek Holmes, mano Peguei em Shrek Shrek Holmes Mas qual é a teoria de vocês? Olha lá, olha lá, cara No 75 No bagulho ali Que sai a luzinha Que sai a luzinha lá no farol Três capas caiu Eita, porra Eita Nicolau Nicolau é meio sana Ó, botou o gelo lá pra baixo Não, esse gelo aqui já estava Ninguém aqui, não E cadê os amigos dele? Ô, Nicolau Cadê os amigos dele, Nicolau? Aí, tu também, mano? Tu também, moleque? Tu também, moleque? Mano, cadê minha... Ô, cadê minha áudio? O cara fizeram a entrevista aí, ó E acharam, mano Sumiu, sumiu, sumiu Aqui, na minha frente aqui, cara Minha áudio sumiu, porra Tá bom, mas tem cara aqui, topa Tem cara aqui Minha áudio Tô chegando, tô chegando Ah, não, tá na minha mão Caraca O AMP Essa nega tá viajando Ô, calma aí Roubaram meu cartucho 3, cara Olha o cara aí já dando tiro aí Decapa Nudo gelo Grabe o gelo, grabe o gelo Boa, isso aí Quem é que estava de alpe aqui? Tem um cara aqui em cima de alpe? Era ele, não Não, era você, não era Cara, eu tô de um Vem me ligar agora, mano Vem me ligar agora, mano Ei, ei, ei Essa novinha é minha atrevida Minha atrevida Não, não, cara De novo, mano Vai ficar careca aí, novinha Vai ficar careca Lá parando a rachada E batando o cabelo Que isso, cara Ô, moleque Vai falar essa besteira Cara, é chato, mano Ô, mas vocês são Vocês são baiano, vocês? Não, não Vocês são da onde? Paraíba Ah, vocês são paraíba? De Marte E essa novinha Rapaz, ela tá virando onda hoje Eu aqui que não ia levar ela pro céu, homem Já, ô, ô Dá uma cantada aí na novinha Dá, dá uma cantada na novinha aí, dá Ei, ô Coxa, coxa lá no morro E aí, Ana? Fora, mano De mulher A tua mãe, a mãe tá brigando contigo aí, menino Vou baixar o aplicativo pra mudar a minha voz, mano Ah, tá de lance Ah, não, cara Tá de lance Fala agora, né? Fala agora, né? Vem pra cá, viu, tarão Faz o morro Ah, não, mano Dei de cara com squad, o cara tava de lança, cara Ô, mulher Tu vai pra onde? Vem pra cá, ô Paixão Paixão Ah, não, cara Ô, ajuda ela lá Ajuda ela lá Ela? Ah, vai te putz Ah, meu Deus, cara Cara chato, mano Até tu agora? Ajuda, tá Tem uns caras lá, ô, meu filho Vai lá, ajuda lá Tem cara aqui também, irmão Acho que tem cara aqui também No outro morro, velho Tu vai deixar a princesa morrer, mano? Ah, essa novinha aí tá dando trabalho Ela vai te tirar Vai lá, aproveita que os caras tão cercados, ô, tropa Vai os três lá, junta lá, pô Vou sair da 6, vai pra lá Ih, ela já acordou a bruxinha Ainda assim, bem nessa direção aqui Eu tô foda Uuuh Tem um Morreu Boa Vai, matou também Aonde, filho? Ai Vai Vai proteger a novinha, cara Vai lá no morro Lá na tua frente Lá na direita Aí, no morro dos caras lá Da direita Aí, esse é por aí Dá uma mirada aí pra ver Olha lá, desceu o morro Pega a render, pega a render Vai pra frente Caralho, desceu o morro Caralho, desceu o morro Caralho, desceu o morro Eita, tem muito caro nas costas Só rela Morri não, morri não Desci só pra pegar o tempo agora Vou morrer Vai tentar salvar Ai, morri Cagando, cagando Vai lá, tutelando, tutelando Tem que imitar, parceira Vai lá, mobile Olha lá Pega, pega o morrinho Desce, pega o morrinho Vai curar, vai curar Boa Eita, boa Dá uma rilada no kit Só tem direita Tem mais um lá em cima Esqueceu? Esqueceu que tem mais um em cima? Esqueci, esqueci Agora tá descendo Vai, não cura tudo não Deixa ele vir de bocão Tu vai Sobe essa pedra E dá três capas É, mano É uma massa, tá? Puxou pra direita Puxou pra esquerda Gingou Puxou, triblou Capa Ah, errei o botão Pra que tirar a arma da mão, mano? Era só continuar, cara Ficou um tiro Eu errei o botão Eu errei o botão Era pra pular A gente está play Morre, a gente está play Morre assim mesmo A gente está play Eita, mano, está gravando Calma aí Eita, vai Eita Eita Aê, buia Ah não Pode deixar o like Eu já posso deixar o like Vai, mira naquele corno lá Mira naquele corno lá Quebra o gelo dele, pô Vai lá, Tatá Vai lá, Tatá Mata ele, Tatá Eita, muito bom Vai, Tatá Mata ele, Tatá Eita, demorou pra quebrar o gelo Esses caras estão com gelo pra caraca, né? Pega a antena Pega a antena Quero ver, Catatau Amassa, Catatau Baiano Eita, boa Tá dizendo que o Tatá é um baiano Quando não sente sono, sente fome A nega salva a música mesmo A nega Ah, velho Ah, mas começaram a zoar de novo Vai lá, Catatau Boa Antes ele avançar o gelo Tá, ele vai ficar sem gelo Vai ficar sem gelo Vai ser boial Confio em Catatau Paraíba Menina, é um mito Boa Só tem um agora, hein Catatau Eita, movimentou pra cima dele Eita E o nome dele é Catatau Já falei pra você Dá um salve, dá um salve Dá um salve aí pro vídeo, Catatau Catatau Dá um salve pro vídeo aí, Catatau Valeu, tamo puto É nóis Era pra eu ter zoado vocês Era pra eu ter zoado vocês Esse era o combinado do vídeo Vai, vai, vai 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 Vai, vai, vai Vai, vai, vai